Levantei hoje cedinho com cantados passarinhos Tomei o meu café no fogão de lenha bem quentinho Zelei o meu cavalo e o perdigueiro ao meu lado Fazendo arruaça pra que eu não fosse sozinho No campo tudo é tranquilo, escuto os gritos dos macacos O sábio e a laranjeira com canta mais lindo do mato E pois em quando a urtiga não deixa desejar Aonde ela encosta deixa coceira no lugar Ao tocar o meu berrante o gado começa a se ajuntar Na briga dos touros quero ver quem vai ganhar Meu cachorro latiu, larguei tudo e fui pra lá Eu saí correndo pra ver o que podia pegar Portemos pra casa já com a missão cumprida Sortei o meu cavalo pra que fosse descansar Naquele fogão de lenha o almoço vou preparar E com a ajuda do cachorro a carne não vai faltar Depois do almoço naquele mês de agosto O sol é tão quente que chega a desanimar Tranquilo na minha casinha esperando o sol esfriar Conversando com a patroa aguardando a hora boa Da oração familiar A-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-Sau-